O dia da Amazônia e da elevação do Amazonas a categoria de província, desfile escolar no sambódromo e homenagem a Tinheiro Aranha, marcam o cinco de setembro em Manaus. Morre aos setenta e quatro anos a atriz Rogéria. Sob investigação, colaboração premiada da JBS pode ser cancelada, diz Rodrigo Janot. Áudio de dalaturas indicam que ex-procurador auxiliou com fecção de propostas do acordo segundo a PGR. O ministro da defesa alerta que a partir deste mês poderão ocorrer mais cortes comprometendo até o alistamento militar nas Forças Armadas. Petrobrança anuncia nova alta e gasolina já sobe mais de onze por cento em setembro. Ilhas Caribenhas e Flórida se preparam para violento furacão. Estados Unidos pedem na hora medidas mais duras contra a Coreia do Norte. Depois de roubarem mais de meio milhão, é presa a quadrilha que assaltava condomínios de luxo. Decretando a prisão preventiva do casal que estuprou o bebê de sete meses em motel. Morrem mais duas pessoas vítimas de acidentes de trânsito. Mulher sobe em árvore à noite, cai e morre. Uma árvore caiu e matou garoto de treze anos no viver melhor. Homem é encontrado morto a golpe de faca dentro de casa em Santa Luzia. Seu Ciceiro mata tiros e pistola, dois supostos assaltantes no Monte das Oliveiras. É agora, no Jornal da Manhã. Cinco horas e quarenta e oito minutos. Previsão do tempo. Mais um dia de muito calor. Os termômetros hoje vão esbarrar nos trinta e sete graus. Vinte e sete graus do momento aqui no sítio histórico da cidade com setenta e quatro por cento de umidade luar. O clima-tempo diz que é de oitenta por cento, a probabilidade de chover oito milímetros. É suave a velocidade do vento, dezessete quilômetros hora. Hoje é terça-feira, cinco de setembro. Chegamos aos duzentos e quarenta e oito dias do ano e faltam cento e dezessete para acabar dois mil e dezessete. Dia de Santo Herculano. Comemoramos ainda o dia do irmão, o dia do oficial de justiça, o dia do oficial de farmácia, o dia nacional de conscientização e divulgação da fibrose xística, o dia da Amazônia e o dia da emancipação do Amazonas elevada à categoria de província. Nos primeiros quatro dias de setembro o Rio Negro baixou noventa e cinco centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em vinte e dois metros e oitenta e oito centímetros. A maior vazante ocorreu em dois mil e dez quando o Negro registrou no mesmo período treze metros e sessenta e três centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. Mil oitocentos e cinquenta. Elevação do Amazonas à categoria de província. Mil novecentos e quarenta. Adolf Hitler emite ordens para atacar prioritariamente Londres e outras cidades em detrimento de bases aéreas britânicas. Mil novecentos e sessenta e um. João Goulart volta ao Brasil após viagem à China para ser emboçado presidente. Mil novecentos e sessenta e nove Junta Militar publica o AI treze motivado pelo sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrich como reflexo da exigência dos sequestradores. Mil novecentos e setenta e dois. A delegação israelense nos Jogos Olímpicos sofre um atentado de autoria do grupo terrorista Setembro Negro matando onze atletas. Cinco horas e cinquenta minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Moradores da comunidade Nova Vitória no bairro Gilberto Mestrinho ratearam fogo em pneus, móveis, colchões e pedaços de madeira na pista da raquete ontem à noite. Eles reivindicam o restabelecimento do fornecimento de água que vem sendo prejudicado há aproximadamente quatro meses. Não é só nessa área, não. Em outras áreas da cidade também. O trânsito foi interrompido no local. Alberto Pelegrini, bom dia. Bom dia, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, ontem à noite mais uma interrupção no tráfego, moradores da comunidade Nova Vitória fazendo protesto contra a falta d'água Pelegrini. Pois é, Paulo, essa área aí é um entorno aí da pista da raquete, aí nos, no bairro Nova Vitória, onde fica a pista da raquete. Se bem nos bairros também adjacentes, como o Santa Inês, o Grande Vitória e também ali o bairro Gilberto Mestrinho, Paulo, estão passando realmente momentos difíceis em relação à água. Ontem no programa do Jogo do Valdino, nós já colocávamos essa situação, moradores do bairro Grande Vitória, ali da rua Uberlândia, da rua, eh, da, todas as ruas ao entorno aí da igreja católica, estão sem água há bastante tempo, Paulo. A concessionária gosta muito de importunar as pessoas através do telefone, fazendo cobranças quando a conta de água está atrasada em pelo menos cinco dias. Parece até que a empresa vai fechar, mas é por aí, Pelegrini. É por aí, Paulo. É lamentável que esse tipo de coisa aconteça, mas só não, em muitos lugares aí está faltando água, em locais como no bairro do Japim, local onde nunca faltava água, os moradores reclamam as constantes interrupções no fornecimento. Alberto Pelegrini, o dia amanhece com alguma nebulosidade e a meteorologia prevendo oito milímetros de chuva, mas já choveu de forma isolada em algumas áreas de Manaus e principalmente onde você está. Muito bem, Paulo, na zona norte, na zona leste da cidade, na ocasião aí que nós estivemos no Instituto Médico Legal agora há pouco, Paulo, nós observávamos as vias ao entorno lá da 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 União Cascavel, ali naquelas áreas que ele no pronto socorro Francisco Mendes, todo aquele entorno ali do Instituto Médico Legal com pista molhada. E nesse momento, Paulo Guerra, nós temos um tempo muito nublado com aquele vento assim, aquele vento pré-chuva, aquele vento bem fresquinho, está fazendo frio por incrível que possa parecer na zona norte desse momento aqui na área do Instituto Médico Legal, Paulo. O vento é suave, dezessete quilômetros hora é a velocidade do vento nesse instante em Manaus. Pelegrini, uma mulher, de repente, sai de dentro de casa e resolve subir numa árvore. O que levou essa senhora a fazer isso, ô Pelegrini? Pois é, Paulo Guerra, não se sabe ainda, até porque a árvore que ela subiu nem frutos está dando, né? Ela subiu, devia estar brincando com alguém, ninguém sabe o motivo que ela subiu, era cedo ainda da noite, mas ela resolveu subir na árvore, cinquenta anos de idade, logo depois que subiu, que já estava em uma boa altura, ela despencou da árvore e infelizmente foi levada ainda ao pronto-socorro, mas não resistiu não, Paulo. Onde foi isso, Pelegrini? Foi, mais precisamente, Paulo Guerra, deixa me ver, foi no bairro de São José, Paulo, bairro de São José 2. Você procurando aqui, onde estava essa matéria, me remeteu a uma outra situação, mas uma árvore também caiu sobre um garoto de treze anos, o Viver Melhor, peregrini? Pois é, Paulo, foi no domingo, né? Infelizmente, o garotinho estava lá no Viver Melhor, naquela hora da ventania que estava por lá, e uma árvore caiu em cima dele, né? Ele pegou um galho grusso, acabou atingindo o pequeno rapaz e ele foi levado ao pronto-socorro, que tudo foi feito pra salvar a vida desse garoto, rapaz, apenas treze anos de idade, mas infelizmente ele acabou morrendo aí nessa noite, já no começo da madrugada, no pronto-socorro João Russo. Peregrini daqui a pouco vai contar tudo em detalhes, mas Peregrini nos fale sobre esse justiceiro que de repente apareceu e matou dois supostos assaltantes, Peregrini, no Monte das Oliveiras. Foi no Monte das Oliveiras, rapaz, o que deixou muita gente feliz, as informações não contam, Paulo Guerra, de que esses dois estavam fazendo arrastão, inclusive, Paulo, na bolsa que eles carregavam, tinha celulares, bolsas de mulher, já fruto dos assaltos que estavam cometendo a noite de ontem. De repente, eles estavam fazendo arrastão, apareceu um justiceiro, mas, rapaz, pense no cabo de tiro. Não errou sequer um, matou os dois bandidos e fugiu misteriosamente. Ninguém sabe quem foi, ou quem sabe também não vai dizer quem foi, quem é esse justiceiro lá do bairro, do bairro de Monte das Oliveiras. Agora, Paulo, pra gente encerrar, a gente recebeu ligação aqui através do nosso telefone, do nosso departamento de jornalismo, dos moradores lá do ramal Nova Esperança, comunidade São Raimundo. Essa comunidade, Paulo, fica no quilômetro cinquenta e dois da rodovia Manão Urbano, que dá acesso ali à cidade de Manacapuru. Essa comunidade já fica em Manacapuru. Paulo Guerra, moradores, se reuniram, encheram uma picape de gente, pra você ter uma ideia, e foram até a delegacia reclamar do grande número de roubo que tá acontecendo. E eles já sabem até quem é um ladrão. Só no final de semana, Paulo, roubaram uma motosserra, uma moto, roubaram dinheiro, roubaram carneiro, uma maquita, um perfume de uma revendedora da Natura, e roubaram também, Paulo Pazmin, trinta galinhas de um só quintal. Eu repito, é a comunidade Nova Esperança, os moradores estão pedindo socorro, que tem lá mais ou menos cinco vagabundos, só que tem um que toca o terror. Ele rouba, diz que foi ele, e se denunciar a ameaça de morte. Então a gente pede a polícia aí, Paulo, lá na comunidade São Raimundo, no ramal Nova Esperança, quilômetro cinquenta e dois da rodovia Manoel Urbano. Trinta galinhas, um carneiro, maquita, perfume, dinheiro, a Paulo, o negócio não tá fácil pra lá não, né Paulo? Não, não, Peregrine. E um amigo meu me contou que foi prestar queixa em uma delegacia de polícia no interior, de um roubo, e o agente perguntou pra ele na delegacia se ele tinha foto do assaltante. Imagine só, Peregrine, procure saber, traga uma foto do assaltante aqui pra polícia. E a pessoa, isso é um assalto, espere aí que ele tirou um retrato teu aqui pra levar pra polícia. É verdade, um absurdo. Ah Paulo, eu vou te contar. Então é contigo, Paulo Guerra, segue daí, a quem a mulher que teve as galinhas roubadas está indignada e resolveu denunciar a polícia. Porque tem muita gente, né Paulo, que é tratado no caldo de galinha. É contigo. Cinco horas e cinquenta e sete minutos em Manaus, agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal estão nas ruas do Rio de Janeiro neste instante. Deixaram amanhecer o dia pra bater na porta, para cumprir mandados da Operação Lava Jato. Um mandado de prisão contra Arthur César de Menezes, conhecido como Rei Arthur, ex-dono da fornecedora do Estado, chamada Facility, e outro contra Eliane Pereira Cavalcante, ex-sócia dele da empresa, em investigação em parceria com o Ministério Público da França, sobre o uso de dinheiro de propina devido ao Cabral e mantido no exterior para propina, para compra de jurados na eleição da cidade sede da Olimpíada de dois mil e dezesseis. Compraram os jurados da eleição um mandado de busca e apreensão contra Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro COBE e do Comitê Rio dois mil e dezesseis, que estão sendo cumpridos na casa dele e na sede do próprio COBE. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da sétima vara criminal do Rio. Nuzman deve ser intimado a depor. As investigações encontraram indício de que Nuzman teve participação direta nos atos de compra de votos para a compra de membro do Comitê Olímpico Internacional, o COI, para os Jogos e que teria sido responsável por interligar corruptos e corruptores, um intermediário. Cinco horas e cinquenta e nove minutos em Manaus. A Polícia Civil do Amazonas recebeu duzentos e vinte e seis mil reais em equipamentos na manhã de ontem. Os equipamentos integram parceria entre a Polícia Civil, o Sindicato dos Delegados e o Ministério Público do Trabalho. Dentre os novos equipamentos, há drones e rádio comunicadores que serão usados em investigações, monitoramento e comunicação. Os drones serão usados para fazer levantamento em áreas críticas e possibilitar que o policial tenha uma visão maior dos becos e vielas. Emissoras que estão retransmitindo o Jornal da Manhã, Rádios Panorama FM em Itacoatiara. A alternativa de Alvarãs. Poliú na Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira Manicoré. Altazes FM em Altazes. Malmeira FM em Manacapuru. Vale do Rio Madeira de Humaitá. Nova Luz FM em Canutema. Anamã FM de Anamã. Marã FM de Marã. Rádio Caboclo FM de Altazes. Rádio Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Rádio Urucurituba FM. Independência de Maués. Banho e você Boca do Acre. Do Conaré e Anori FM de Anori. Rádio Irantuba ponto net. Rádio Gospel sete de Manacapuru. Rádio Circuito FM em Altazes. O tempo é instável no momento em Manaus, mas a temperatura é elevada, vinte e sete graus. Vamos informações com José Alberto Zegdag em Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. As escolas da rede estadual e municipal de ensino realizaram no dia de ontem o destino cívico em comemoração à Semana da Pátria. O evento aconteceu na Arena do Parque do Engar. Pela primeira vez, o povo contou com a comodidade das arquibancadas para assistirem o apoteótico evento. Pela manhã, dezesseis escolas ilustraram o desfile com temas desenvolvidos por alunos, gestores e professores. À tarde, trinta escolas fecharam o evento levando o público ao delírio com apresentações dos pelotões de balizas e fanfarras. O vice-prefeito Raimundo Franço Capela, que compôs a mesa das autoridades, falou do evento. Com certeza, Zé, nós viemos para fazer a diferença. E a diferença é fazer coisa melhor. O prefeito Beto, hoje, trouxe o destino do Parque do Engar. E aí dá o resultado. As pessoas, os pais, os alunos estão aqui assistindo o resultado. Com certeza, como você disse, nós estamos resgatando. O Brasil precisa resgatar isso. O Amazonas precisa resgatar. Nós estamos resgatando aqui o nosso município. Por isso, nós estamos falando hoje, com o prefeito Beto, trazendo o nosso mundo para assistir de novo aquele momento que sempre o povo assistiu. Começa um desfile com todas as escolas, com todas as entidades aqui, mais que enquanto. Isso é muito bonito. O desfile cívico que sempre foi realizado no Boulevard Pedro Ratti, este ano foi transferido para o Parque do Engar. Uma atitude do prefeito Beto D'Angelo, que sentiu a necessidade de dar mais conforto às pessoas que se deslocam de suas casas para assistir o evento. Em entrevista, o prefeito fala de sua alegria e promete mais investimentos nos próximos anos. Ah, Bé, é uma grande alegria de saber o que podemos fazer agora. Nós, como vira de Manacapuru, vimos ao longo dos anos o esquecimento de coisas boas. Então, vamos trazer isso de volta. E o civismo, a cidadania, está aqui hoje se apresentando através das escolas, as crianças, estipuladas, os alunos, os pais, os professores. E isso é que engrandece o município. E o evento, como hoje, ele não só tem o civismo, a cidadania, como tem o movimento do comércio. Hoje, estamos felizes. Tiramos a principal, colocamos no Parque de Gá, que é o centro de eventos. Praticamente, o Parque de Gá está lotado. Muitas pessoas aqui vieram prestigiar. E a tendência é que nós vamos engrandecer ainda mais esse evento. Porque o povo gosta, o povo quer, e nós vamos dar ao povo maracapuense o que antes foi tirado dele. Foi colocado no esquecimento. Cidadania, o civismo, a educação ao povo maracapuense. E estamos muito felizes pelo momento de hoje. Bem, Paulo, apesar das belas apresentações das escolas, o que chamou a atenção mesmo foi o desfile da escola militar, que em apenas seis meses de funcionamento já se tem um excelente resultado de respeito, civismo e cidadania. Para o Jornal da Manhã, rede difusora de rádio, Zeg Deg. Seis horas e sete minutos em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde está informando que no feriado prolongado da Semana da Pátria, de hoje até o dia oito, as unidades de urgência e emergência da rede estadual vão funcionar normalmente em plantão de vinte e quatro horas. Estarão funcionando os nove serviços de pronto-atendimento, os SPAs, a unidade de pronto-atendimento, UPA, os sete prontos-socorros e as sete maternidades. O mês de junho já terminou, mas as festividades folclóricas seguem em frente com a nova edição do Festival Folclórico do Amazonas. De dezesseis a vinte e três de setembro, grupos folclóricos e bois bombais exibem suas cores, trajes típicos e coreografias tradicionais na Arena do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, no Distrito Industrial de Banal. A sexagésima edição do festival terá participação de sessenta e oito associações da categoria ouro de dezessete modalidades dentre bombais, danças, quadrilhas, garrotes e tribos. Defesa Civil auxilia moradores da comunidade Novo Catalão em Iranduba. Jota Rai tem os detalhes. A Defesa Civil do Amazonas disponibilizou para Iranduba cinquenta e quatro caixas d'água de quinhentos litros, kits de madeira e água mineral. A ajuda humanitária foi entregue na manhã de ontem aos moradores da comunidade Novo Catalão no quilômetro vinte e quatro da rodovia AM zero setenta no ramal da Cachoeira do Castanho. Segundo o coordenador de defesa civil do município Cleuson Carneiro, a medida atendeu a um pedido do prefeito Francisco Gomes ao secretário de defesa civil do estado, o coronel Fernando Pires Júnior. Muito obrigado. O povo do Iranduba agradece. ao governo do estado, ao coronel F Júnior da defesa civil do estado. O prefeito Chico Doido agradeço pelo empenho dele, de ele estar sempre ajudando as pessoas que realmente precisam da ajuda do poder público. Em tempo, a semana começou com desfile cívico em Iranduba. Na tarde e início da noite de ontem, centenas de alunos e professores das escolas de Cacau Pereira foram a avenida principal da comunidade para reverenciar a pátria e o Amazonas. Hoje, a partir das dezesseis horas, a parada cívica será aqui na sede do município, na avenida Alton Furtado, no bairro Cidade Nova. Para o Jornal da Manhã, rede difusora de rádio, J. Raiz. Seis horas e dez minutos em Manaus, feitas a base de taipa, barro e madeira e pedra, as casas mais antigas de Manaus, sessenta e nove e setenta e sete, localizadas no centro histórico, reformadas pela prefeitura, entram em fase de adequações de acessibilidade da estrutura e da troca da cobertura, com a substituição das telhas de barro por capa de canal, tipo de telha que remete à época de fundação das casas datadas do período colonial. Localizadas na rua Bernardo Ramos, as casas sessenta e nove e setenta e sete carregam em sua arquitetura uma parte da história de Manaus, do período colonial e são consideradas as residências mais antigas da capital amazonense construídas em mil oitocentos e dezenove. De acordo com o diretor presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Bernardo Monteiro de Paula, as casas compõem um conjunto arquitetônico que é muito importante para a revitalização do centro histórico da cidade. Após reformadas, será concedido por meio de editar uma sessão de uso do espaço de forma que a sociedade e turistas possam ter acesso às construções e a história das casas. O objetivo, segundo ele, é dar prosseguimento às ações de ressignificação do centro histórico da cidade. O projeto aprovado pelo IPHAN, ele foi feito antes da NBR, que é a norma de acessibilidade. A reforma estrutural, toda a parte elétrica de restauro, isso já está pronto. Esse aditivo, ele tem um enfoque muito claro em adaptar as casas à norma de acessibilidade, que é tão importante numa cidade turística como é a nossa cidade. Então, esses 90 dias são importantes para a gente conseguir fazer, seja a parte de acessibilidade das rampas, seja adaptar os banheiros, seja a fazer todas as reformas e os reparos necessários para adotar aquele equipamento público e se tornar aquele equipamento público acessível a toda a população manuara e os turistas que nos visitam. Seis horas, doze minutos. Os municípios localizados na Calha do Rio Negro vão receber na segunda quinzena de setembro a Justiça Federal que realizará um juizado especial itinerante em Beruri, Codajás e Coari. Estão entre as cidades que vão receber esta ação. No mutirão será realizado o julgamento contra o INSS, auxílio doença e aposentadoria de trabalhador rural, salário maternidade, benefício assistencial para idosos e deficientes, dentre outros. Prédio comercial localizado no bairro de Santo Antônio, avaliado em cinco vírgula dois milhões e um apartamento no bairro do Aleixo, em avaliado em duzentos e cinquenta mil reais, ambos em Manaus, são alguns dos destaques do próximo leilão público, será realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Primeira Região, Amazonas e Roraima, no próximo dia vinte, a partir das nove e meia da manhã, no Fórum Trabalhista de Manaus. O leilão acontecerá simultaneamente nas modalidades presencial e eletrônica e o valor arrecadado com a venda dos bens será destinado ao pagamento de débitos em processos trabalhistas que tramitam no TRD onze e que são em fase de execução, ou seja, já houve condenação, mas o debidor não cumpriu a decisão judicial. A partir do próximo dia dezoito, a décima primeira primavera dos museus vai chegar a Manaus com programação do Passo Municipal da Liberdade e nos artistas café-teatro. Promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus Ibram, nesta edição a primavera vai contar com a participação de novecentos museus em todo o país, com mais de duas mil e quinhentas atividades como exposições, visitas mediadas, palestras, oficinas e exibição de filmes. Este ano a décima primeira primavera dos museus traz com o tema museus e suas memórias destacando a importância de se valorizar a memória institucional como ela essencial na memória construída e compartilhada a partir de diferentes perspectivas sociais e que tem no museu um importante ponto de conexão. O programa de recuperação fiscal do município de Manaus, o EFIS Municipal, encerrou seus atendimentos desta segunda-feira com números recordes. Em dois meses de campanha foram mais de cinquenta e duas mil negociações que somaram aproximadamente cento e quarenta milhões de reais. No total negociando mais de trinta e dois mil contribuintes já pagaram em cota única ou primeira parcela o que já soma quase trinta e três milhões de reais arrecadados. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pautou para esta terça-feira o projeto de lei que prevê que as ações de segurança pública podem entrar nas exceções da lei de responsabilidade fiscal para aplicação de sanções e suspensão e transferências voluntárias constantes da própria LRF. A prática já é permitida para ações ligadas à educação, saúde e assistência social. Se aprovada a proposta de autoria do senador Omar Aziz do PSD do Amazonas vai seguir para o plenário. A justiça catou o pedido do Ministério Público Federal no Amazonas e condenou João Socorro Cavalcante da Costa, ex- presidente da Câmara Municipal do Carreiro por improbidade administrativa. De acordo com a sentença o ex-vereador conhecido como Jota Cavalcante reteve indevidamente valores que deveriam ser repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS para contribuição previdenciária. O dinheiro retido era descontado da folha de pagamento mensal dos servidores municipal da casa na época da gestão do então presente da Câmara do Município entre os anos de dois mil e cinco e dois mil e oito. O prejuízo total causado a Câmara Municipal do Carreiro é de aproximadamente trezentos mil reais, porém houve parcelamento da dívida junto à Receita Federal após a confissão do débito feita pelo réu. No entanto, outros documentos apontam a missão no repasse de quase quarenta mil reais também referentes a cota de segurados do INSS, o que gerou juros e multas ao município. Seis horas e dezesseis minutos. As equipe de transição de governo combinaram ontem durante o primeiro encontro para passagem de comando do estado realizado na Secretaria de Fazenda Cefaz e no próximo dia quinze o governador interino Davi Almeida do PSD apresenta o primeiro relatório financeiro administrativo ao time do eleito Amazonino Médio do PDT. Francisco Deodato que chefia a equipe de Amazonino disse que essa reunião foi para definir o modelo de trabalho e a programação das atividades dos dos grupos que voltam após o filiado prolongado no dia onze. Ele disse que a missão é informar em curto prazo o balanço da situação financeira e administrativa do estado a Amazonino. As informações concretas vão orientar as decisões e o início do governo após a posse disse o coordenador ressaltando que o papel da comissão é garantir transparência das informações das secretarias. Para celebrar a independência do Brasil e a terceira fase da operação Branco ao pé do homi dezessete a Marinha do Brasil por intermédio do comando do nono distrito naval eles harão uma programação especial em Manaus. Hoje às dezoito horas a banda de música dos fuzileiros navais do nono DN se apresentará na praça de alimentação do shopping Sama Uma na Cidade Nova. O repertório será composto por músicas como Rap, Fly Me to the Moon, além de uma seleção do cantor Tim Maia da banda Roupa Nove e a canção Cisne Branco. Amanhã às dez e meia da manhã haverá um desfile naval na praia da Ponta Negra com os navios e assistência hospitalar Oswaldo Cruz e Soares e Meireles, os navios patrulha fluvial Pedro Teixeira, Raposo Tavares, Rondônia e Amapá, o aviso hidro oceanográfico fluvial Rio Negro, além do navio peruano BAP Castilha e do navio colombiano Arca Letícia. No dia sete de setembro a Marinha participará do desfile cívico no centro de convenções de Manaus às oito horas e trinta minutos. No mesmo dia os navios dos três países ficarão disponíveis para visitação pública de dez às dezessete horas no porto de Manaus, o conhecido Rodway. No período de cinco a dez setembro a Marinha participará de uma exposição de materiais e equipamento de uso exclusivo militar no shopping Via Norte, na Avenida Arquiteto Bento Rodrigues no Monte das Oliveiras. A exposição vai acontecer em conjunto com o Exército, Força Aérea, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. No último dia de exposição, as bandas de música das Forças Armadas e da Polícia Militar farão apresentação na Praça de Alimentação do Shopping. O governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino Seduc, realiza duas atividades cívicas nesta terça-feira, às sete e às dezessete horas. A comemoração do dia da elevação do Amazonas, a categoria de província começa bem cedo daqui a pouco às sete horas e às dezessete horas e a categoria de província hoje comemorada começa às sete na Praça Cinco de Setembro, a Praça da Saudade, com a homenagem postuma a Tenriro Aranha, primeiro presidente da província. A solididade contará com aproximadamente cinquenta alunos da Escola Estadual Eonice Serrano. No final da tarde, às dezessete horas, vai acontecer o tradicional desfile cívico escolar no centro de convenções do Sambódrom. A Orquestra Sinfônica Cláudio Santoro abre o desfile em seguida das escolas estaduais Manoel Marçal de Araújo, Joana Rodrigues Vieira, Diofanto Vieira Monteiro, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais a Pai, Abrigo Moacir Alves, entre outras instituições de ensino das sete coordenadorias distritais de educação. Para o encerramento dos dez pelotões, a coordenadoria distrital de educação, sete, vai desfilar com banda e fanfarra das escolas estaduais, Ernesto Pinho Filho e do Cineia, Valela Moura. Alunos e gestores da Escola Estadual Evandro das Neves Carreira e também da Escola Estadual Eliana de Freitas Os Manaus fazem o fechamento da noite. Polícia, polícia. O juiz plantonista Luiz Alberto Nascimento Albuquerque converteu em prisão preventiva a prisão infagante do casal acusado de estupro de um bebê de sete meses do sexo feminino. O caso aconteceu em um motel localizado no bairro do Coroado, na zona leste de Manaus e um laudo do Instituto Médico Legal confirmou o estupro. A prisão preventiva teve o parecer favorável do promotor de justiça Davi Santana da Câmara. A partir da audiência de custódia o processo passa a tramitar sob segredo de justiça na vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Kevin de Andrade Filgueiras, Raimundo Pereira da Silva, Wagner Quadros de Anderson Fernandes Ribeiro foram presos em cumprimento de mandado de prisão preventiva por roubo majorado e associação criminosa. Segundo o delegado Adriano Falec, titular da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, o quarteto faz parte de uma quadrilha especializada em roubos a residências em condomínios de luxos na capital. De acordo com Félix, os roubos ocorreram em quatro condomínios de luxo. O delegado informou ainda que o grupo é conhecido como associação criminosa dos ninjas. Eles chegavam nas residências com todos vestidos de preto usando balaclavas e luvas pretas. O bando surgiu de madrugada entre as duas e as quatro horas, levava sempre um veículo das vítimas e conseguiu a cada mais de meio milhão de reais. Eles vendiam as joias e usavam dinheiro para comprar carros de luxo. Ainda conseguimos recuperar vários objetos como aparelho de celular, relógios e semi-joias que eles não conseguiram vender, afirmou Félix. Eles escolhiam sempre as últimas casas que ficavam próximas a área de mata onde eles pulavam o muro e entravam na residência. Eles costumavam acordar as vítimas focando a lanterna na cara deles. O delegado declarou que os líderes da quadrilha eram Kevin e um homem identificado como Diego da Silva Barbosa que foi encontrado morto felizmente no dia quatro de agosto em um ramal da rodovia Manoel Urbano lá em Iranduba. Os ninjas vão ocupar agora o que resta de espaço na penitenciária. Seis horas e vinte e seis minutos em Manaus. O que mais aconteceu a noite e madrugada pela noite e madrugada? Pronto-socorro vinte e oito de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma outra pessoa deu entrada vítima de agressão física. Essa, um homem que estava roubando e acabou apanhando da população e levado ao pronto-socorro vinte e oito de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma violenta batida entre uma moto e um carro, que deu entrada por volta de dezenove horas, era a noite de ontem. No pronto-socorro Platão Araújo, movimentação também considerada das mais tranquilas durante a noite e madrugada. Entretanto, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, o homem deu entrada vítima de agressão física, ele acabou sendo agredido com um aro, um aro de pneu de carro, o homem que estava discutindo com ele, de repente, resolveu agredi-lo a golpe de aro, onde pegava o estrago, ficava feito. Ele teve aí fraturas no braço, também na cravícula, devido a pegar uma pisa e seu oponente usava um aro de carro, um aro treze, um aro de celta, onde pegava o negócio, ficava feito. Quebrou o braço, quebrou a cravícula, todo ensanguentado, ele dava entrada no pronto-socorro, a noite de ontem. De polícia, alô, alô, comando de polícia de Manacapuru, atenção, socorram os moradores do ramal, nova esperança na comunidade de São Raimundo, os moradores dessa comunidade estão pedindo socorro, a polícia e a secretaria de segurança. Essa informação nos chegou, chegou até as nossas mãos aqui, a redação do Jornal da Manhã, no setor de polícia, e nós vamos levar ao conhecimento do doutor Carlos Alberto, que é o novo secretário de segurança do estado do Amazonas. Doutor Carlos Alberto, que já fazia parte da equipe de vitoriosa do doutor Sérgio Fontes, agora assumiu a secretaria de segurança e vai com tudo pra cima dos bandidos, nós vamos levar pra ele ao conhecimento dele, ou essa questão aí do ramal Nova Esperança na comunidade de São Raimundo, no último final de semana foram levados uma moto, um motosserra, dinheiro, um carneiro, uma maquita, perfume de uma revendedora da Natura, trinta galinhas, rapaz, levaram as galinhas da mulher, os moradores estão revoltados e denunciando, principalmente tem um, são cinco, e um deles, rapaz, um deles é a gaiata, metida aí pra cima de todo mundo, como seria bom se fosse a Rocam, que desse uma volta lá no ramal Nova Esperança, comunidade de São Raimundo, então tá aí, tá dado a dica aos policiais aí de Manacapuru, pra acabar com a graça desses bandidos no ramal Nova Esperança, não tem medo de polícia não, eles disseram, vão chegar junto lá, desses bandidos na comunidade de Nova, na comunidade de São Raimundo, ramal Nova Esperança, essa comunidade fica no quilômetro sessenta e dois, da rodovia Manoel Urbano, um assaltante, bandido, ordinário, safado, covarde, entrou ontem no centro de convivência da família, localizado no bairro de Santo Antônio, afoito, eu diria afoitíssimo, a dupla que estava em uma moto e tentou, tentou matar o vigilante, atiraram no vigilante, o vigilante revidou os tiros e um dos bandidos acabou sendo atingido na perna, engraçado é que o bandido atirou pra, atirou pra acertar na cabeça do vigilante, o vigilante atirou na perna, o bandido e mais, e mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia militar, a polícia civil, secretaria de segurança na rua, ontem várias blinks de trânsito foram realizadas em toda a cidade, avenida Camapuã, uma das grandes ontem, Paulo Guerra e também na avenida Itaúba, essa da avenida Itaúba, aprendeu muita moto, tirou carro também aí com documento roubado, carros irregulares foram aí eh apreendidos num bom trabalho ontem da polícia militar lá na área da avenida Itaúba e também da Camapuã, era noite, era noite de ontem, agora as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas e atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma vítima, uma vítima de queda de árvore, o negócio foi o seguinte, Paulo Guerra, no último domingo, um rapazinho, uma criança de apenas treze anos de idade, estava lá no conjunto Viver Melhor, em meio a ventania, uma árvore caiu e caiu em cima do garoto, infelizmente ele ficou gravemente ferido, foi levado a um pronto-socorro e desde então estava internado e infelizmente é com pesar que a gente noticia a morte desse garoto que tinha apenas treze anos de idade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte, uma morte misteriosa, aconteceu no bairro de Santa Luzia, um homem de cinquenta e três anos de idade foi barbaramente assassinado a golpes de faca até o presente momento, não se sabe quem, quem foi, quem desferiu esses golpes no homem de trinta e de cinquenta e três anos de idade que acabou morrendo na hora, ele morreu na ponta de uma faca, tudo aconteceu ali na área perigosíssima da boca do imboca, ali naquela área do bairro de Santa Luzia e São Raimundo. Outrora, antigamente, lá atrás, essa área era a área do garotinho Valdir Corrêa, Valdir Corrêa já foi ali da área e ele é muito querido lá na boca do imboca. E mais, e mais de notícias do Instituto Médico Legal, vamos falar de mais frequentadores da Pedra e atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma ocorrência, mais uma remoção feita pelo IML devido a questões relacionadas com árvore, uma mulher de cinquenta e oito anos de idade resolveu subir, eu falei subir, ela subiu numa árvore a noite de ontem e segundo as informações, ela não tinha motivo aparente para subir na árvore, mas mesmo assim ela subiu e quando de repente acabou infelizmente despencando na árvore, ela tinha cinquenta e oito anos de idade, o fato aconteceu no bairro de São José, era noite de ontem, quando essa senhora de cinquenta e oito anos de idade caiu de árvore. Ontem, o homem estava internado, ele sofreu um grave acidente de trânsito no último dia primeiro, desde então ele estava internado, o acidente aconteceu no último dia primeiro de setembro, o primeiro desse mês, aí ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, estava internado, de tudo foi feito para salvar a vida do motoqueiro, entretanto, a uma hora e quarenta e dois minutos da madrugada de hoje, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele morreu vítima de acidente de trânsito lá em Manaquiri, o homem morreu a tiros no município de Manaquiri, foi lá em um ramal e ele estava, Paulo Guerra, internado também no pronto-socorro e também nessa madrugada ele acabou não resistindo aos experimentos. E morreu, eu já sabia que o negócio não ia ser fácil no João Lúcio, já muito urubu, quando você vê urubu, muito urubu rondando em cima de alguma casa e de algum hospital, pode contar que vai ter vai ter morte, não foi diferente a noite madrugada, as informações dão conta de que uma rasga mortalha também passou na área, rasga mortalha, quando canta é sinal que vai ter desgraça onde canta a rasga mortalha. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a rasga mortalha, o passarinho rasga mortalha, também cantou, também cantou, ali na área do bairro, do bairro Monte das Oliveiras e aconteceu um duplo homicídio, tudo aconteceu assim, era noite de ontem, tudo parecia tranquilo na área do bairro, do bairro Monte das Oliveiras, quando dois homens resolveram fazer arrastões, eles estavam usando arma, apontavam na cabeça das pessoas, ameaçavam de morte, celulares, bolsa de mulheres, já estavam em poder desses dois bandidos, quando de repente, em mais uma ação, eles estavam agindo, eles estavam roubando novamente, apareceu o pistoleiro misterioso, o herói, apareceu um herói, o pistoleiro misterioso, ele percebeu a ação criminosa dos dois bandidos, um de dezoito, outro de vinte e dois anos, ele armado com uma pistola, o pistoleiro fez justiça com as próprias mãos e atirou, o primeiro, o primeiro de dezoito anos acabou morrendo na hora, o outro mesmo baleado, ainda conseguiu correr alguns metros, mas logo à frente, já caiu morto, após os balaços, a dupla de bandidos, não resistiu aos ferimentos, eu vou dizer de novo, e morreram, morreram através do gatilho, através da pistola, do herói do bairro, o herói do bairro Monte das Oliveiras, o pistoleiro misterioso, o Instituto Médico Legal, realizou nas últimas vinte e quatro horas, oitenta e oito exames de corpo de delito, trabalharam muito, o Robson e o Olavo, que fazem parte da equipe do doutor Jefferson Mendes, trabalharam muito no plantão dessa noite passada no IML, em um dos casos, Paulo Guerra, dos exames de corpo de delito, aconteceu uma briga entre vizinhos do município de Manacapuru, eles fizeram exame de corpo de delito em Manaus, é que o vizinho resolveu roubar o Coati do outro, aqueles bichos Coati que tem um rabo grande, eles estão usando muito lá para fazer simpatia no município de Manacapuru, eles cortam o rabo do Coati, bota para secar, depois que está seco, raspa e coloca dentro de um copo d'água, aquela raspa do rabo do Coati. Rapaz, dizem que o efeito é arrasador, é um afrodisíaco sem igual, fica um ferro e agora o que mais se vê é Coati Cotó, Coati com rabo cortado, lá na terra do companheiro Zegue-Degue, a terra do Coati Cotó. A reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. A atriz Rogéria de setenta e quatro anos morreu ontem à noite. Rogéria se internou no hospital Unimed Barra, no Rio de Janeiro com um caso de infecção urinária, mas teve uma complicação após uma crise convulsiva. O hospital Unimed Rio informou que a causa da morte de Rogéria foi um choque séptico. De acordo com a unidade hospitalar, ela estava internada na unidade desde oito de agosto devido a um quadro de infecção urinária. A atriz será velada a partir das onze horas no teatro João Caetano no centro do Rio de Janeiro. Um turista brasileiro de sessenta e cinco anos morreu ontem a caminho do aeroporto de Santiago do Chile durante um protesto realizado por taxista e segundo a agência Reuters. O homem desmaiou e teve uma parada cardiorrespiratória e informou a polícia. Pela primeira vez em quase oitenta anos em dois mil e dezessete o Brasil deverá ter superávit de energia segundo o boletim mensal de energia documento elaborado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério das Minas e Energia divulgado ontem. Esse é o melhor resultado desde mil novecentos e quarenta ano inicial de disponibilidade de estatísticas globais de energia. A Petrobras anunciou para hoje novo aumento da gasolina de três vírgula três por cento e do diesel de zero vírgula um por cento. Nos últimos reajustes consecutivos a gasolina acumulou o acréscimo de preço de onze vírgula dois por cento desde o dia trinta e um de agosto e o diesel ficou oito vírgula noventa e quatro mais caro desde o dia vinte e nove. O aumento nas refinarias e está de acordo com a nova política de preços da estatal que utiliza como base o preço da paridade de importação que representa a alternativa de suprimento oferecido pelos principais concorrentes para o mercado importação do produto. O ministro da defesa Raul Jungmann disse ontem no Recife que caso não haja liberação de recursos da pasta contingenciados pelo governo federal até outubro pode ocorrer o fechamento de unidade das forças armadas e o número de vagas para o adistamento militar. De acordo com a assessoria de imprensa do ministério seis e meio bilhões do orçamento da defesa estão contingenciados o que corresponde a cerca de quarenta e dois por cento dos recursos previstos para a pasta em dois mil e dezessete de quinze vírgula cinco bilhões. Caso a liberação não ocorra o ministro alertou que será preciso fazer cortes. Um avião da Japan Airlines que voava para Nova York retornou a Tóquio nesta terça-feira após um problema em uma das turbinas provocado provavelmente por uma ave. Segundo a João Boeing sete 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 com duzentos e quarenta e oito pessoas a bordo incluindo quinze tripulantes decolou e logo depois o piloto percebeu uma anomalia e decidiu retornar ao ponto de partida. Os Estados Unidos pediram o Conselho de Segurança da ONU que impõe as medidas mais duras possíveis contra a Coreia do Norte em resposta a seu sexto e mais potente teste nuclear ocorrido no último domingo. Apenas as sanções mais duras vão nos possibilitar resolver esse problema pela diplomacia, alegou a embaixadora dos Estados Unidos da organização Nick Harry e uma reunião de emergência do órgão segundo a France Press. O furacão Irma se dirigindo para o Caribe e o sul dos Estados Unidos foi atualizado para uma poderosa tempestade de categoria e ilhas em seu caminho se preparam para a sua chegada. Aveso de furacão foram emitidos para territórios que pontuam as índias ocidentais incluindo parte das ilhas de Sotavento, as ilhas virgens britânicas, as ilhas virgens americanas e Porto Rico em preparação para o furacão e se intensifique e pode golpear a área com ventos ameaçadores à vida, surto de tempestade e chuva torrencial até a noite desta terça-feira de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. O ex-presidente do grupo Debreche, Marcelo Debreche abriu ontem a rodada de depoimentos de réus em um processo que acusa o empresário de pagar propina ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse acreditar que Lula sabia sobre os repasses ilegais feitos a ele embora tenha reconhecido que nunca tratou do assunto com o petista. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a empreiteira comprou um terreno em São Paulo para construir uma nova sede para o Instituto Lula. Os procuradores também dizem que a empresa pagou os alugares de um apartamento vizinho ao que o ex-presidente mora em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Apesar de Odebreche reconhecer que comprou o imóvel para o Instituto Lula, a obra nunca foi feita. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, anunciou ontem que determinou a abertura de investigação para apurar indícios de omissão de informações de práticas de crimes no acordo de delação premiada dos executivos do grupo J e F, controlador do frigorífico JBS. Segundo Janot, dependendo do resultado da investigação, os benefícios oferecidos no acordo de colaboração de Joal Leibatista e de outros dois deletores poderão ser cancelados. Em um pronunciamento na sede da Procuradoria-Geral da República, o chefe do Ministério Público informou a jornalistas que os investigadores obtiveram na última quinta-feira áudios com conteúdo que ele classificou de gravíssimo, nos quais um dos donos da empresa Joás Leibatista conversa com Ricardo Saldi, diretor institucional da J e F e um dos delatores da Lava Jato. No diálogo ocorrido no dia dezessete de março, os dois conversam sobre uma suposta atuação do ex-procurador da República, Marcelo Miller, para ajudar os executivos a fechar a delação. Na época, Miller ainda trabalhava no Ministério Público. Saúde fala ainda do áudio de uma conta corrente que tinha no Paraguai, não informada no acordo de delação fechado em maio deste ano. A revisão da delação desta congenou atinge três dos sete executivos da empresa que fecharam a delação. Além de Joane, Saldi também será investigado Francisco de Assis e Silva, advogado da empresa. Em nota divulgada após o pronunciamento de Janot, a defesa dos delatores da J e F chamou de interpretação precipitada análise do Ministério Público sobre o material entregue a PGR pelos executivos do grupo empresarial. Em seu último dia de visita oficial a China, Michel Temer foi questionado por repórteres brasileiros na manhã desta quarta-feira, noite desta seguro no horário de Brasília, sobre investigação aberta por Janot J e F. Ao responder aos jornalistas, o presidente afirmou que não iria comentar o assunto e se limitou a dizer que está sereno. O advogado do presidente Michel Temer, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, afirmou que pedirá nesta terça-feira, hoje portanto, ao ministro Luiz Eduard Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, acesso aos novos áudios das instalações de executivos da JBS. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira, o Globo do Rio de Janeiro. PGR afirma que pode cancelar a delação premiada da JBS. Folha de São Paulo. Temer veja o mais fraco, mas a Bahia que segura a denúncia é inevitável. Planalto Central, capital da república, Correio Brasiliense. Morre no Rio de Janeiro aos setenta e quatro anos, a atriz Rogéria, ícone da liberdade sexual. Estado de Minas. Incêndio destrói mil carros em pátio do Detran de Nova Lima e ameaça casa. O Recife Jornal do Comércio. Coréia do Norte prepara o sétimo teste comício para passar recado a China. Zero hora Porto Alegre. Moro nega a Lula suspensão de interrogatórios. Edições e impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Supermercados mostram recuperação nas novelas. A crítica. Qual o domínio de luxo na mira dos ninjas. Tem tempo. Preso o bando que roubava a casa de luxo. Agora. Bando lucra quinhentos mil com roubos a condomínios de luxo. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina que o Jornal da Manhã participaram dessa edição reportagens José Alberto Zeguideg, Jota Rai e Alberto Pellegrini. Operação de Rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora MPME